1, 2, 3, 4, 5 ofertas com baixa quilometragem aqui da J-Veículos, que é especializada em veículos semi-novos com baixa quilometragem. Estou aqui com o Giovanni. Tudo bem, Giovanni? Tudo jóia, Paulo. Maravilha. É isso aí. Esse Quid está com quanto de quilômetros? Esse carro tem 39 mil quilômetros rodados, Paulo. 39 mil km, ano. 2020. Preço J? E outra coisa, preço R$ 48,900. R$ 48,900. Você vai falar outra coisa. Que outra coisa que é? Outra coisa, eu tenho oferta sensacional. Sonic. Para o Sonic. Bom, aqui tem quanto de KM? 56 mil quilômetros rodados. 56 mil. Mas olha só o ano desse carro. Qual o ano dele? 2014 automático. Aí a relação ano-quilometragem, ela realmente é pertinente. Esse Sonic está maravilhoso. E o preço J? R$ 48,900. Está aí, HB20. Quanto de KM? 30 mil quilômetros rodados, 2019. 30 mil KM 2019. Precinho J? Precinho R$ 66,900. É, estamos aqui no terceiro piso do portal Auto Shopping J Veículos. Olha aqui, Sandero. 2020 com 45 mil quilômetros rodados, Paulo. 45 mil. E o preço J vai? R$ 58,900. E para terminar, a cerejinha do bolo, olha aí. Honda WR-V. Maravilha. Quanto de KM? 31 mil quilômetros rodados. Hum, está novo, hein? Está novo. 2018 versão EXL. E maravilha. E o precinho J? R$ 89,900. Faz o seguinte, vem cá, vem conversar com o Giovanni, com a turma toda aqui da J Veículos. Terceiro piso, o portal Auto Shopping. Se você quer um carro de qualidade, com uma baixa quilometragem, aqui é o seu lugar. Vem para cá. É isso aí. É isso aí.